Como recuperar conta Google com verificação em duas etapas ativada. Esqueci a senha e o número. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Souza do canal Tutors Souza. Sejam bem-vindos ao canal. Vídeo de hoje, como recuperar conta Google com verificação em duas etapas ativada. Esqueci a senha e o número. Quero pedir a você que fique comigo até o final deste vídeo para não perder nenhum detalhe. E se puder, deixe um like. Sem enrolação, vamos diretamente para o vídeo. Primeiramente, nós vamos entrar no site onde nós vamos estar fazendo o procedimento de recuperar a conta Google. Ok? Você entra nesse site aqui. Consumidor, Gov. Certo? É esse primeiro aqui. Você clica. Ele dá um certo bug. Então, eu aconselho vocês que coloquem aí na versão para computador. Ok? Para fazer o cadastro, você vai clicar aqui. Abaixo desse verdinho aqui, eu tenho que cadastrar. Está vendo? Eu vou clicar aqui. E aqui você vai inserir as suas informações aí. CPF, nome completo, cidade, tudo. Você preenche tudo. Só lembrando, quando você colocar o seu CEP, se der algum erro, você pega e apaga os três primeiros dígitos. E depois você repete, que aí vai dar tudo certo. Ok? Uma vez que você completou o cadastro, que você criou a sua senha também. Aí, nesse campo aqui, você vai inserir o seu login para estar entrando aqui no site. Com a sua conta já criada. Criado esse cadastro, vai aparecer desse jeito para você. Tome o cuidado de colocar em um bloco de notas. Você anotar todos esses dados. Vai precisar lá na frente. Ok? Quando precisar entrar em sua conta, para estar fazendo o procedimento também. Ok? Aí, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar aqui em início. E é aqui onde a gente vai começar. Você vai digitar. Google. Olhem que já apareceu aqui, né? Se você colocar a informação que você quer, que não seja recuperação de conta do Google. E não aparecer isso aqui, que não foi cadastrado ainda. Você vai clicar aqui. Registrar reclamação. Se você procurou a empresa. Eu acredito que se você está chegando nessa etapa aqui, é que você já procurou. Então, você marca aqui. Sim. Ok? Nesse próximo espaço, você vai dizer que tentou pela ajuda do Google. Porém, não deu certo. E se você tiver algum protocolo, você anexa aqui também. Dessa forma que eu coloquei aqui. Nesse próximo espaço aqui de baixo, você clica nessa setinha. E você escolhe ou internet. Não comprei ou você escolhe essa outra opção aqui. Não comprei ou contratei. Eu optei internet. Aqui nesse outro campo aqui, onde fala selecione a área de atuação da empresa. Beleza? Você clica nessa setinha aqui, ó. Marque aqui, ó. Demais serviços. Em assunto. Só tem uma única opção mesmo. E você coloca essa opção. Aqui em problema, você clica na setinha também. E você rola aqui para baixo. Você vai colocar essa aqui, ó. Dificuldade para alterar barra ativar serviço. Você clica aqui. Ok? Aqui em código do assinante, pode deixar em branco. Tá bom? Agora, muita atenção aqui. O site disponibiliza dois campos de descrição aqui. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. E, né, tá falando aqui que para garantir sua privacidade e segurança, não insira dados pessoais como RG, CPF, telefone ou ainda, ou ainda, informações como número de conta, senha, cartão, ok? Nesse primeiro campo, você vai informar apenas o que fez você perder a sua conta. Mas, igual tá falando lá em cima, não insira dados aí ainda. Você só vai relatar o que que fez você perder a sua conta, ok? Exemplo. Formatei meu telefone, não fiz backup, perdi os dados, perdi meu número de telefone. Você informa o que realmente aconteceu. É, sem omitir nada. Nesse segundo campo, você vai informar o que você sabe da sua conta. Você informa se sabe alguma senha, né, dessa conta. Se sabe os dispositivos que você já se conectou com essa conta. Informe só se você souber, porque você vai ser confrontado, né, para não ter distorções de informações, ok? E fica atento também para não colocar informações pessoais, igual tá falando na mensagem acima. Essas informações, elas ficam públicas para outros usuários. Portanto, não coloque dados pessoais. Neste momento desses campos aí, ok? O Google vai contactar você com questionário, fazendo algumas perguntas para você. Nessas respostas aí, nesse questionário, você vai falar o que você sabe sobre sua conta. Repetindo tudo para bater as informações. E o Google vai pedir um e-mail alternativo. Esse e-mail é um e-mail que você tem acesso, qualquer um, para eles entrarem em contato com você. E você está vendo as respostas por ali, né? E por ali e também pelo site. E completo tudo isso aqui, você envia. O Google vai demorar para responder para você de três horas a um dia. E quando eles entrarem em contato com você, é através de um link, aonde você vai ter que responder em um questionário. Aí sim você pode inserir as informações. Neste momento você pode inserir as informações. Eles vão pedir um e-mail para eles entrarem em contato com você. Um e-mail que você tenha acesso. Ok? Qualquer informação que eles perguntarem para você, você tem que fornecer. Senha, e-mail. Também você pode fornecer o tipo de aparelho que você usava. O modelo do aparelho. Os dispositivos que você estava conectado, né? Sempre. E após isso, você vai clicar no final da página, interagir com o fornecedor. E assim você vai conseguir aguardar a resposta. Se você vai conseguir recuperar a sua conta ou não. Eles respondem em uns três a quatro dias, mais ou menos. Ok? Então esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhe com mais pessoas para que esse vídeo chegue para bastante gente aí que está precisando também. Ok? Deixem like. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Fui! Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto